Israel anunciou a libertação de dois reféns que estavam no cativeiro do Hamas. Na comunidade internacional, crescem as críticas contra a ofensiva no sul da faixa de Gaza. Alívio. Este era o sentimento no reencontro de Fernando Simon Marman, 60 anos, e Louis Har, 70 anos, com seus familiares. A dupla foi sequestrada num kibbutz pelos militantes do Hamas nos ataques de 7 de outubro. Nesta madrugada, uma grande ação deu fim a quatro meses de cativeiro. Como apoio, intensos bombardeios foram lançados em Rafah. Por terra, as forças israelenses invadiram o apartamento em que estavam Marman e Har. A operação matou 67 palestinos, incluindo mulheres e crianças, segundo autoridades de saúde da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, parabenizou os envolvidos. Disse que esta é uma das operações de resgate mais bem-sucedidas na história do Estado de Israel. Ainda há cerca de 100 reféns em poder do Hamas. Mas a ofensiva israelense em Rafah recebeu críticas da comunidade internacional. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, disse que, por um lado, está feliz com a libertação dos dois reféns, mas, por outro, está extremamente preocupado com a situação na fronteira de Gaza com o Egito. Ele comentou que até mesmo os Estados Unidos consideram que os ataques de Israel ao território palestino têm sido desproporcionais e o número de pessoas mortas está ficando insuportável. Ao lado do presidente Joe Biden em Washington, o rei Abdullah II, da Jordânia, fez um apelo pelo cessar-fogo. Essa guerra deve acabar. na zonaia stanta-fogo. é a quedaa-fogo.